Música Estamos de volta! Você sabia que Brasília tem um espaço diferenciado para vivenciar a gastronomia? O Estúdio de Arte Culinária Henrique Salsano foi criado em 2015 com a intenção de mostrar que cozinhar pode ser possível para todos. E hoje o seu idealizador Henrique Salsano traz uma receita especial em homenagem ao Dia dos Namorados, direto da sua casa em Buenos Aires. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quis trazer uma receita para vocês para cozinhar a quatro mãos. A gente vai fazer um risoto, é muito simples de fazer, mas existe um procedimento e uma técnica que eu vou mostrar para vocês que não falha nunca. Então, risoto de especiarias, de carne e tomate, de filé mignon e tomate. E a gente vai finalizar com uma redução de vinho malbec. Vamos começar? Para o arroz, a gente vai precisar de cebola, arroz arbóreo, azeite, vinho branco, manteiga e queijo parmesão ralado. Para a carne, a gente vai precisar de tomate, filé mignon, manteiga e alecrim com alho amassado. Para o caldo, eu vou precisar de caldo de vegetais, mais as especiarias. Açafrão em pó, páprica doce e maçala, que é uma mistura de especiarias. Para a redução de malbec, a gente vai precisar de azeite, cebola, aceto, vinho malbec, alecrim e alho, fundo de vegetais e manteiga. A gente vai começar a cozinhar agora. Coloquei a páprica e a maçala aqui. Então, trocamos a boca para cá, deixa ele baixinho. Aqui, azeite. Vamos esperar aquecer um pouquinho o azeite. Cebola. Colocamos um pouquinho de sal. Então, suamos a cebola e a gente vai adicionar o nosso arroz, tá? Então, colocamos aqui. Colocar o meu açafrão aqui dentro e vou aquecer um pouco dessa especiaria. Colocar um pouquinho desse caldo. Passamos para a nossa panela. Barça-se o fogo nessa hora. Então, vamos deixar cozinhando aqui uns 15 minutos, 15, 20 minutos e a gente já adiciona a nossa carne que a gente vai começar a preparar, tá legal? Bom, vamos começar com a carne, um pouquinho de manteiga, azeite, nosso alecrim, vai ficar por aqui, e o nosso arroz, tá? Agora, adicionamos a nossa carne em cubos, vou adicionar o nosso tomate. Bem, o nosso risoto já está finalizando, já estou chegando no ponto que eu quero, tá legal? Hoje não está nem muito al dente, nem muito macio. E a gente vai começar a temperar. Vou adicionar a minha carne com os tomates, que já estão aqui. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Vamos nesse processo aqui até a manteiga derreter. A gente vai reduzir o nosso vinho Malbec. Azeite, celula, um pouco de sal, aceto. Quando ele reduzir um pouquinho, quando ele já sair, esse aroma mais forte dele, eu já vou adicionar o vinho tinto. O vinho tinto agora. E aí já colocamos o nosso alecrim e o nosso alho. Um pouquinho de fundo de vegetais, o mesmo que eu estou usando para o risoto. Vou coar esse líquido e vou adicionar manteiga fria para poder ir espessando isso. A gordura também é um tipo de espessante, mas vai dar um espessante mais aveludado no nosso molho. Tá legal? Espero que vocês desfrutem nosso risoto de açafrão com filé, tomate, redução de vinho Malbec e uma saladinha para compor. Espero que vocês tenham gostado e desfrutem a dois esse dia. Tá legal? Tchau, tchau. Até a próxima. Depois de conferir uma receita incrível em homenagem ao dia dos namorados, que tal relaxar com uma massagem a dois? Confira agora no quadro, se cuida! Hoje eu vou mostrar para você uma massagem a dois muito simples, muito fácil de fazer e nada cansativa. Você só precisa de um acessório simples como esse, uma bolinha de tênis, e de um lugar confortável, tanto para quem vai receber, como para quem vai aplicar a massagem. Ela pode ter a duração que você quiser, ela pode ser super curtinha, se vocês não tiverem muito tempo, ou pode ser mais longa e ficar mais nas áreas mais necessitadas, que estiverem mais tensas e doloridas. E pode ser um momento super legal de vocês fazerem a dois, para troca de massagem, para relaxar e para se curtir. Então, vamos começar essa massagem? Pegue a sua bolinha e comece a fazer movimentos circulares em cima da musculatura da lombar. Você vai evitar passar a bolinha em cima da coluna e em cima de ossos, tá? A massagem é sempre sobre tecidos moles do corpo, macios. Vai fazendo esses movimentos circulares e movendo a bolinha para cima, passando nessa musculatura ao lado da coluna, subindo até a região aqui dos trapézios, essa parte superior dos ovos. Você pode tanto fazer movimentos circulares, como você pode fazer a bolinha rolar para um lado e para o outro. E o tempo que você vai ficar aqui depende da atenção e da necessidade de quem está recebendo. Depois você vai passar a bolinha para o braço. Depois que você subiu do braço de volta, você vem para o pescoço. Faz a região do pescoço, faz a região da base do crânio. O cabelo escorrega um pouquinho, então às vezes não dá para ficar muito tempo. E desce. Desce pelas costas, ao lado da coluna. E trabalha a região do glúteo. Explora bem essa região. E depois desce para a coxa. Aqui você vai evitar fazer pressão nas regiões articulares. Então essa região atrás do joelho ou você vai pular, ou você vai fazer levinho sem pressão e depois voltar para fazer a pressão só quando estiver na panturrilha novamente. Faz em toda a panturrilha. Pula a região do tornozeiro. E faz na planta do pé. Se essa posição for desconfortável para quem está recebendo, coloca uma almofadinha aqui embaixo do tornozeiro que vai ficar bem mais agradável para quem está deitado. Termina no pé. Depois que você fez todo um lado, você vai repetir essa mesma sequência do lado oposto. Lembre que a pressão você vai fazer de acordo com a pessoa que está recebendo a massagem. E que você pode ficar mais tempo nos locais que essas pessoas estejam precisando mais. Que estejam mais tensas ou mais doloridas. Viu como é fácil? Aproveite e boas massagens! O projeto Vem Pra Live no Instagram do SBT Brasília. Tem trazido um conteúdo especial toda semana. Ontem eu bati um papo super legal com o Digão, do Raimundos. E na próxima sexta eu converso com a cantora Thaís. Vem pra Live! O Inside de hoje fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E a gente se fala também ao longo da semana no meu Instagram, rafaela__dornas. Eu te espero no próximo sábado, à uma da tarde, aqui no SBT. Super beijo e até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau! Obrigado.